Fala galera, aqui quem fala o Vagabios Manos com mais um vídeo de Fortnite e Gurizada daqui a pouco vai ser liberado os desafios da oitava semana dessa temporada, então nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para vocês. E se você quiser me ajudar também, é ficar muito feliz mesmo se você não usasse aí o código Vagabito na opção de apoio ao criador da loja e ia dar uma força tremenda aqui pro canal, tá? Olhem só os desafios épicos que vão ser liberados daqui a pouco, um deles para você coletar livros de pesquisa em Alameda Arborizada e também no Parque Agradável, eu encontrei 8 livros no total pra você fazer a missão, 5 dos livros você encontra aqui em Alameda Arborizada, um deles fica nessa casa azul que fica bem aqui na frente desse mercado principal da cidade, você entra aqui pela porta principal, vai dar de cara então com o livro pra você coletar, outro livro fica aqui na casa amarela, vocês podem entrar pela entrada principal também, novamente vocês vão dar de cara com esse segundo livro, o terceiro livro aqui de Alameda fica nessa casa aqui, bem aqui perto da casa amarela que eu acabei de mostrar, você entra aqui pela porta principal, dobre aqui a direita e vocês vão ver aqui, bem aqui na frente dessa estante, outro livro para ser coletado, o quarto livro da cidade fica aqui nessa casa verde, vocês podem entrar pela porta aqui dos fundos, que é mais fácil, que vocês vão vir aqui atrás dessa porta, bem aqui do lado da lareira, vai ter outro livro e o quinto livro que eu encontrei em Alameda Arborizada fica nessa casa, que tem a cesta de basquete aqui na frente, você entra pela porta principal e vai dar de cara com esse livro pra você coletar também. E aqui no Parque Agradável vocês podem encontrar 3 livros, um deles fica aqui nessa casa verde, a primeira casa aqui do canto esquerdo, bem na frente do campo de futebol, entrando aqui pela porta, vocês dormem aqui pro lado direito, aqui no cantinho do lado dessa estante vai ter um livro pra você poder coletar, Outra casa é essa branca aqui do lado, você entra pela porta principal, logo aqui à esquerda, do lado da TV tem esse outro livro, e a terceira casa que tem o livro aqui pra você coletar é essa última casa aqui, da última rua aqui, bem a casa do meio, você entra aqui pela porta e você vai dar de cara com o livro aqui bem na frente da mesa, tá? Então é só você coletar alguns livros que eu acabei de mostrar que você pode completar então essa missão. Outro desafio para você usar lançadores nas torres guardiãs, então vocês podem encontrar 6 torres no mapa, onde estou mostrando na tela para vocês, e esses lançadores são as paradas que dão impulso, que ficam do topo das torres, como estou mostrando aí na gameplay de fundo. Para você abrir baús no pináculo ou também nas torres guardiãs, que são esses locais que estou mostrando no mapa, e eu estou mostrando agora os locais dos baús que você pode encontrar no pináculo para fazer a missão o mais rápido possível. Para você causar dano a um oponente em até 10 segundos após pousar, então é só você pousar, né, causar dano no oponente, não tem muito mistério, e esse desafio é muito mais fácil, né, você fazer no modo equipe tumulto, já que você pode ficar planando, né, com muito mais frequência na partida, e ficar pousando aí com mais frequência também. Para você dançar na cozinha do Durr Burger, bom, o restaurante Durr Burger fica exatamente nesse local aí do mapa, é só você dançar na cozinha, onde eu estou dançando aí no vídeo, para você completar, né, muito simples. Para você usar o vidro de vagalumes no restaurante Pet Pizza, que fica, né, ali perto do pomar, onde eu estou marcando no quadrado em vermelho, e naquela montanha do lado esquerdo que eu estou mostrando na flecha, vocês podem encontrar, né, vidro de vagalumes. Lembrando que você só consegue, né, coletar vagalumes quando está anoitecendo, tá ligado? Então, se tiver de dia, você espera anoitecer, né, para coletar vidro de vagalumes, nesse local, né, que eu estou mostrando aí na flecha, né, que é o local mais perto do Pet Pizza, é só você coletar o vidro, né, jogar no restaurante depois, para completar, então, a missão. E para você dirigir do Durr Burger para o Pet Pizza, sem sair do veículo, então é só você pousar no restaurante do Hamburgão, lá no sul do mapa, perto do Bosque Choroso, e dirigindo até o Pet Pizza, que não fica muito perto, então eu recomendo que você utilize as rodas off-road, né, se você encontrar, para colocar no veículo, para você chegar no restaurante Pet Pizza o mais rápido possível, ok? Então é isso, mano, se você gostou do vídeo e de alguma forma te ajudou, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, e se você quiser, né, me apoiar colocando o código Vagabito, eu vou ficar muito feliz aí com sua ajuda também. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, eu fui! Tchau, tchau, tchau!